Olá, bem-vindo ao Ateliê Sueli Azevedo. Nesse vídeo vou te explicar todo o procedimento para realizar as compras no site via download. É muito simples e funciona da seguinte maneira. Após acessar a nossa página de download de vídeo-aulas, escolha o vídeo de sua preferência e clique em Download da aula. Você será redirecionado para a página do Paypal para finalizar a compra. Pode optar em inserir sua conta do Paypal caso possua ou comprar com seu cartão de crédito. Você insere os seus dados, os dados do cartão de crédito e no final escolhe um e-mail e uma senha para usar no Paypal para futuros downloads. Após a confirmação da compra, será enviado um link no e-mail que você se cadastrou no Paypal. Clicando nesse link, vai abrir outra página com o link do arquivo para download. Aqui, você pode alterar o inglês para o português. Agora é só clicar, aceitar o download e esperar até a conclusão. O seu link poderá ser acessado até 5 vezes durante 13 dias. Porém, em um único IP. Você não conseguirá baixar em outro local. O download é uma ótima alternativa, pois além de você adquirir a aula em minutos, acaba saindo muito mais em conta. Espero que tenha ajudado. O ateliê Sueli Azevedo agradece e deseja a você sucesso nos seus projetos.